Estamos aqui mostrando o rio São Francisco E o rio está enchendo pessoal, chegando um pouco de água aqui no rio A gente pode ver que o rio está enchendo Rafael Raio fazendo as melhores publicações do Brasil e do mundo E ali mostrando a orla das pontas das pedras Ali está o quiosque da Tânia e o boteco do Bolinha E mostrando aqui o rio São Francisco Aqui na cidade de Chique Chique Aqui está aquele solzinho quente Só tomando uma gelada mesmo Só tomando uma cerveja para refrescar Pessoal que curte as minhas publicações na região oeste Alô pessoal de Barreira, Luiz Eduardo, Santa Maria da Vitória Alô pessoal de Cristópolis, vocês de Roda Velha, Formosa do Rio Preto Um abraço pessoal ao pessoal do Javi Pessoal de Ibotirama, Buritirama, Mancidão, Muquem do São Francisco E aqui é Rafael Raio E logo lá atrás Antes da orla ali está O parque aquático Ponta das Pedras E mostrando também aqui o bairro dos Paraméros Viu pessoal? Mostrando aqui os bairros do Paraméros aqui Bairro dos Paraméros Aí é para vocês matarem a saudade de Chique Chique E ali está a orla Novamente a orla ali Alô vocês que estão em São Paulo Na Grande São Paulo Alô Eliop, Sorocaba, Guarulho Muita gente Pessoal do Chique Chique Aqui Curtindo as nossas publicações E aqui está aquele sol Viu aquele sol Só tomando uma gelada Não é pessoal? Só tomando uma cerveja gelada Para bater esse calor E aí, beleza meu amigo? Pessoal falando comigo É muito seguidor Viu pessoal? E aqui É Chique Chique Alô pessoal de Central Pessoal de Barra do Rio Grande Pessoal É De Itaguaçu da Bahia Alô meu amigo Maurício Itaguaçu da Bahia Aqui estou em cima do cais Todo cuidado é pouco Estou caminhando aqui Em cima do cais Aqui na Ponta das Pedras Caminhando Mostrando um pouquinho Um pouco dos bairros Dos paramelos E logo Lá adiante O Parque Aquático Ponta das Pedras Já te mostrei Já te mostrei O lado de dentro Eu quero mandar um alô Para Rogério Senna Delírio Lívia E Yasmin Né Lá em Itu São Paulo Pessoal da Avenida Paulista Alô Rogério Senna Gigante de São Paulo Alô Kelly Senna E sua família Que estão Curtindo As minhas publicações Aqui eu vou descendo Um pouquinho Né Vou descendo aqui Pessoal O vídeo vai balançar Um pouquinho aqui Porque eu estou descendo Curtir as minhas For